Como foi o primeiro contato que você teve com o Luan? Foi através de quem? Por conta de qual música? E aí como é que foi? E aí engatilhou aquilo ali e não parou mais? O Luan, ele cantava Fiorino e Camaro no show. Um pupurri no repertório dele lá. E aí ele quis saber quem tinha feito aquelas músicas, porque ele queria fazer uma música animada na época. E tem uma compositora que é amiga dele, amiga minha, que se chama Nárcia Araújo, que apresentou a gente num hotel. Eu fui num hotel em Guarulhos para conhecer ele. Então, assim, eu cheguei e falei, amanhã você vai conhecer o Luan. Eu imaginei que era de manhã, alguma coisa assim. E eu nervoso, porque eu não tinha contato. Eu tinha saído da Bahia, o primeiro artista que eu tinha contato, tinha sido ele. Aí eu falei, vou entrar com o Luan. Aí eu tomei café, acordei às seis horas da manhã, passou o almoço. Falei, não acredito. Seis horas da tarde, sete horas da noite. Falei, não é possível, cara, que o Luan não vai vir. Daqui a pouco ele aparece, ele abre a porta do quarto. E eu falei, pronto, do meu quarto. Cara, o moleque maravilhoso, simples, jogou na cama e falou, e aí, Calimã, tá com a junção de ouvir e tal. Aí eu cantei a sogrão perto de papai. Você bateu na via, na largada. Aí ele, essa eu quero. Na hora, assim, essa eu quero. Aí eu fui tocando outras músicas e nada. Nada. Fui tocando outras e nada. E é horrível quando você está tocando uma música. E você sente que não foi. E aí fica aquele clima, assim, ele vai terminar essa música, mas, sabe? Aí, cara, quando ele estava indo embora, eu falei, Luan, eu tenho uma música aqui que eu escrevo em festivais. Você quer ouvir? E ele, claro, cara, sentou na cama de novo. Aí eu peguei e toquei Te Esperando, que é a que fala da velha NGH. Mesmo que você não caia na minha cantada. Aí ele falou, nossa, cara, você contou essa música por último. Essa música eu quero. Aí a gente fez uma amizade linda a partir daí, cara. A gente não se largou mais. A gente pegou duas músicas ali naquele dia. Naquele dia. Aí a gente não se largou mais no contato do telefone, que foi via, o nosso contato foi via a Márcia Araújo, né? Márcia Araújo Márcia Araújo Márcia Araújo Márcia Araújo Márcia Araújo Márcia Araújo